Oi, tudo bom? Hoje a gente vai explicar como a gente extrai o cassete da roda. Houve um vídeo anterior que a gente mostrou a diferença entre catraca e cassete, que a Gabi vai deixar aqui no vídeo, tá? E a gente fez um outro vídeo de como se extrai a catraca. Hoje a gente vai explicar como se extrai o cassete. Você precisa de um extrator de cassete, de uma chave de boca onde esse extrator se encaixe, no meu caso é uma chave 21, e um chin whip, que eu não sei o nome em português, mas a Gabi vai ser um amor e botar o nome em português aqui no vídeo, tá, gente? Pra começar, a mesma dica que eu dei anteriormente em relação à catraca. Você vai montar a roda inteira e aproveitar o cubo? Não desmonta a roda, tá, gente? Você precisa da estrutura da roda pra ser mais fácil, tanto pra tirar a catraca quanto o cassete. Então, primeiro você tira a catraca ou o cassete, e depois você quebra os raios, tira o aros, desmonta tudo, tá? Mas, primeiro, você tira a catraca ou o cassete. Como é que a gente faz essa extração aqui? Primeiro você vai tirar a blocagem aqui do cubo. Fazendo isso, você vai encaixar a chave extratora de cassete aqui direitinho. Aqui você tem as estrias da chave extratora do cassete, tá ok? Que se encaixa perfeitamente no cassete. Encaixou a chave extratora de cassete? Você vem aqui com o seu chain whip, abraça direitinho aqui algum pinhão, pega a sua chave de boca, encaixa na chave extratora de cassete, só forçar no sentido anti-horário, né, gente? Forçando, foi. Bom, tava particularmente fácil de tirar isso aqui, eu não tive que fazer muita força, mas sempre interessante você ficar nessa posição aqui, que você consegue dar mais pressão pra fazer força, tá ok? Nesse caso, como todos os outros que a gente anda falando aqui nos vídeos, como é que funciona? Anti-horário pra abrir, horário pra fechar. Então eu fiz força no sentido anti-horário pra abrir, tirei aqui o cassete, vai sair um monte de pecinha, ó, um monte de pecinha da roda do meu sócio. E pra colocar, você vai colocar aqui de novo, né, a chave. Apertou. E dá a pressão. Não precisa sangrar de forçar aqui, tá? Porque, bom, porque não é bom, tipo, sangrar de fazer força em nenhum componente da sua bicicleta. Se você curtiu esse vídeo, é só curtir. E se você tá gostando das nossas entrevistas, tutoriais e explicações, é só se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra você. A principal diferença é que a roda livre se encontra aqui. Nesse conjunto, né, ele se encaixa no cubo através de uma rosca. Esse cubo aqui, quando a gente for ver o detalhe, ele tem uma rosca. A catraca também, barulhinho que você ouve, né? Essa aqui é a roda livre. Então, pra fazer um fun...